Estou indo aqui de Palmas Vou pegar a BR-010 aqui No sentido Itacoaralto 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 Esse horário aqui é a hora dos movimentos Todo mundo indo para casa Sexta-feira No sentido Itacoaralto 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 A direita aí é um atacadão A direita aí é um atacadão Vamos entrar aqui agora na casa Música e informação A direita aí é um atacadão Música e informação A direita aí é um atacadão Música e informação